A Receita Federal libera hoje o dinheiro das restituições do imposto de renda pessoa física do terceiro lote. São mais de um milhão de pessoas com direito à restituição. No lote também foram liberadas restituições de anos anteriores, retidas na malha fina desde 2008. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o telefone da Receita, o 146. A Receita Federal ainda disponibiliza aplicativos para tablets e smartphones que facilitam a consulta. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para o Central de Atendimento da Receita. De Brasília, Carolina Becker. A Receita Federal A Receita Federal A Receita Federal O que é isso?